Galerinha, na nossa aventura de hoje, eu e o Rubinho, vamos estar virando assassino no Roblox! Então, eu desafio a vocês a deixar o like nesse vídeo e também comente aí, hashtag Roblox! E não se esqueça de ativar o sininho aí pra receber várias aventuras que são familiares! Olá, meus amantes e irmãs! Beleza? E hoje, irmãs, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox com a minha amiga, mana Vilu! Fala aí, Vilu! Que bimbo! Que que estão falando? Ai, Vilu! E seguinte, rapaziada, na nossa aventura de hoje, a gente está jogando aqui um minigame muito topzera que o nosso objetivo é sobreviver e derrotar as pessoinhas! É isso mesmo! Então, o cara estava me empurrando, que isso? Todo mundo está me empurrando aqui no rolê! Mas seguinte, Vilu, eu sou inocente e a gente precisa achar o assassino aí, né, Zé? É verdade! Tipo assim, você é o que, pessoinha? Que eu não faço ideia ainda! Eu sou inocente! Você é inocente? Ah, então tá de boinas! Eu vou ficar até perto do C! Cadê o C? Eu já me perdi de você! Eita! Será que esse cara aqui é assassino, rapaziada? Ah, não! Você é assassino! Ah, não! Me deixa! Me deixa quieto, só! Não, 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 não! Ô, Zé! Você é o maior Pinocchi, hein, no rolê! Que isso? Eu não vou, não! Vocês estão vendo, rapaziada? Falou que ela é inocente e era inocente e coisa nenhuma! O detetive aí vai derrotar o C, boa! Que é o detetive, Zé? Ah, não! Eu vou pegar ele, eu sei quem é! Sabe? Então pega! Tá todo mundo aí, tem um monte de pessoinha aí, ó, você tá dando mole! Pegou a pistória! Deu ruim, Viru! Deu ruim, ele pegou a pistória! Eu vou te derrotar o C! Se ele derrotar o C! Boa, Zé! De boinas! Mas se ele derrotasse o C ali, eu ia ficar assim... Que isso, Viru? Você já pode aposentar, viu? Mas, seguinte, eu vou ser um dos melhores assassinos de todos! Mas, seguinte, manos, eu quero saber de cada um de vocês aí, se vocês gostam muito de Roblox! Se por acaso vocês gostam, puxar a hashtag 1 e já deixa aquele likezão, likeoso, se você ainda não deixou, demorou? E se você não curte muito o vídeo de Roblox, não gosta, puxar a hashtag 2! Eu quero saber de cada um de vocês, hein! Então, pessoinha! Ai, ai! Eu não queria falar nada, não! Mas eu não sou inocente! Ah, ah, ah! Você não é inocente? Não! Você é o quê? Agora fica no mistério! Espero que você não seja assassino, Roblox! Por favor! É, Zé, tipo assim, assassino, eu não sou! Eu não sou assassino, queria ser... Ai, o assassino tá aqui comigo! Cadê você? Eu fui me fechar! Dentro do caminhão, meu assassino tava lá! É um menino de cabelo castanho, pele branca! Ó, pessoinha, quem é esse cara, Zé? Quem é ele? Não, essa menina aí perto de você, não! Cadê? Ele tá onde? Deixa eu ver... Cai aqui embaixo, cai aqui embaixo... Ele é um todo branco? Se for um todo branco, eu acho que eu sei quem é! Sim, ele tá com uma blusa de frio... Meio que de frio preta, junto com uma azul! Então, calma! Ele tá ali na sua frente! Já percebi, eu percebi! Olha, ele tá pegando as pessoas! Tô ligado, calma aí, vou ter que acertar ele aqui... Nossa, eu tô errando! Sai da frente, pessoinha! Nossa, véi! Eu derrotei o cara, mas a menina... O Azazinho derrotou a menina! Eu não entendi nada aqui, velho! Foi muito rápido, né? Né, foi rápido demais de rocha! Mas, pessoinha, eu quero ser assassino agora! Vamos ver se dessa vez eu vou estar conseguindo! Vou ser o assassino agora! Eu não acredito nisso! Você é alguém... Eu tenho que fugir! Você não acredita? Eu vou ser um excelente assassino, velho! E eu acho melhor eu escapar! Já comecei derrotando três pessoas... Ih, Viru, tchau! Bye, bye, Viru! Bye, bye! Já derrotou o ZZZ! Eu vou derrotar todos aqui! Eu vou ser o excelente assassino, pessoinha! Tipo assim... Ai, vai! Xerife, por favor, vingue! Não vai vingar nada! Derrotei outro aqui! Olha só! O meu objetivo aqui, Zé... É derrotar todo mundo o mais rápido possível! Então, tipo assim... Eu preciso ser muito veloz aqui e rápido! Não custei a subir aqui em cima! Onde que essa pessoa não foi? Até agora eu não descobri quem é a Xerife até agora! Também não faço ideia! Tipo, eu perdi aqui da menina que eu tava seguindo ela! Ela sumiu do mapa, Viru! Descobriu quem é? Descobriu quem é? Não vou te falar não! Eu acho que eu sei quem é! Então fala! Essa pessoa é que eu tô indo atrás dela! Nossa, Zé... Nossa, Zé... Aqui eu sempre demoro! Agora eu vou vir pra cá! Beleza! Aqui, aqui, aqui... Ela deve tá aqui, ó! Cadê? Cadê ela, velho? Ai, menina! Nossa, ela foi pro outro lado! Certeza! Nossa, você tá bem escondida! Eu acho que eu vou te achar aí, hein? Eu tô procurando, não tô encontrando, não! Ela sumiu do mapa, de novo! Tá difícil, viu? Ah, eu vou parar! Pera! Vamos ver se ela vai sair de malha! Derrotei! Ué! Não é a detetive, não, hein? Não, ela tava no banheiro! Caraca, Zé! Eu achei que era a detetive, essa pessoinha! Calma aí, cadê a outra? A outra eu não faço ideia! Só falta mais uma, não é? Eu tô perdendo tempo, Zé! Ela se escondeu muito bem escondido, viu? Eu não faço ideia onde elas estão escondidas, não! Uma tá na sala e a outra eu tô no corredor! Não vai dar bom, mano! Vou perder! Vou perder! É sério? Que eu não vou ser um excelente... assassino? Mas a... Ah! Xerife nem tá indo atrás de você! Ué, Zé! Eu tô aqui no banheiro! Cadê? Não tá no banheiro, não! Tá com ideia, tá com ideia! Ela tava! Não tá mais! Ah! Ah! É sério isso! Ah! Para, sou! Ah! Mas que eu ia te contar, Zé, no que ela tava lá? Não posso! Tá de zoa, Zé! Eu achei que eu ia ganhar aqui! Não sei! O Xerife aí é a maior bundona, Zé! Eu também queria que tá se empate! Eu procurando, ela procurando e não encontrava de jeito nenhum arregou nela, viu? Ah, para, Zé! Eu tô aí chateado! Puxa aí, rapaziada! Hashtag chateado, Zé! Virou eu! Estou aqui dentro do cinema! No... Muito topzera, rapaziada! Olha só! Mas é muito supivo isso daqui! Ué! Já acabou? Eu fui derrubada pelo menino! Você era assassina? Que isso, Virou? Tipo assim... Você foi a pior assassina de todas! Não deu, tipo assim... Não! Eu consegui derrubar por 3, só 11! Não deu nem 2 minutos! E você foi derrotada? Sim, sim! Eu não acredito nisso! É, tá tenso, viu? Tá tenso! Assassino! Não! Inocente! É, não foi dessa vez! Não foi dessa vez! Então, já que a gente está sendo inocente, pessoinha... Nosso objetivo é sobreviver! Então... Vamos... Vamos... Procurar aí o... Xerife... E... Ficar perto dele! Verdade! Calma aí! Ah! Achei o... Ó! O que é isso? O Xerife derrotou o assassino! Quem era o assassino? O menino ali, ele foi pegar... Eu te... O menino tinha derrotado você? Sim! Eu fui a primeira vítima dele! Aí o Xerife derrotou o Xerife... Protegeu! Mas... Ó! Esse assassino aí, eu acho que foi o piores do piores! Tipo assim... Ele morreu até primeiro de você! Você lembra quando você foi assassino? Sim! Então, temos 4 ou 3 pessoas! Então... Agora o camarada não deu tempo de derrotar nenhum! Ele já... Partiu dessa pra pior! Já apareceu! Acabou que eu sou inocente de novo! Hashtag bolada aqui no rolê! Tipo assim... Isso é o quê? Ih! Mete pé! Corre! 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 Deixa eu em paz! Deixa os amigos pro final! Não, não, não! Os amigos ficam pro final! Não! Dá-me pra final! É sacanagem! Você foi muito sacana, velho! Eu não fui mal! Foi sim! Tomara que o detetive derrota você, pessoinha! Você deve deixar de ser boba! Aí, ó! Derrota ele! Você deu mole! Tem um monte de pessoinha perto dele! Você tem que derrotar todo mundo aí, ó! Aí, ó! Ele atirando! Ele sabe que é o C, só! Ele vai derrotar o C! Eu tô te falando! Fica boiando aí, vai! Aí, ó! Ele tá mirando em você, pessoinha! Viu? Atirou em você, Zé! Se eu fosse você, virou! Eu ia derrotar todo mundo! Viu? Ele me acertou! Aquele xerife chato! Eu falei com você que você ia perder, Zé! Ele sabia que ia ser! E aí? Eu ia dar não! E aí? Eu ia dar não!